Existindo a pergunta sobre qual é a sua leitura sobre estes acontecimentos, se isto correu bem ou não correu bem, se houve ou não houve os cuidados necessários, porque, contraritoriamente, as decisões que são tomadas são em cima do acontecimento. O acontecimento deste tipo implica uma informação ao público até muito anterior. Os portugueses têm sido muito disciplinados, penso que estamos de acordo nisso, e, portanto, os portugueses iam saber o que é que podiam fazer, onde é que podiam estar, e teriam cumprido os adeptos do Sporting, ou terminar mesmo, Sr. Presidente, como os adeptos de qualquer outro clube. O Sr. Primeiro-Ministro foi informado ou não foi informado. E porquê que o Sr. Ministro, na conferência de imprensa, tenta atirar as responsabilidades para o Sporting, em vez de assumir que isto não correu bem, e de assumir as suas próprias responsabilidades? Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado também, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Chega, Sr. Deputado, do Projeto de Amorim. Três minutos. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sras. e Sras. Deputados. Estou perplexo, e não sei se são duas coisas que se passaram no mesmo país. O presidente do meu partido, quando se candidatou às presidenciais, houve o jantar em Braga. No jantar em Braga, a DGS tinha recomendado 140 pessoas, não mais. Estiveram 170. Passado dois meses, o presidente do meu partido estava no campo de justiça a responder por isto. Aqui, temos uma situação, a mesma situação, a pandemia, as mesmas limitações. Na rua não podiam estar mais 10 pessoas, não se podia ter nada. Jantaram-se mulheres, bebeu-se como se não houvesse à manhã. Trinta detenções, quatro polícias feridos. E, de repente, nada acontece. E, de repente, ninguém é responsável. Deus não resolve. Ou nesse sentido, está bem? Ah, tem uma discussão política, está bem, tudo bem, deveria ter bom senso e tal. Mas não foi isso que se passou. Isto é uma reflexão, para mim, importante. Porque demonstra que qualquer coisa está mal. Um caso, perfeitamente significante, detecta-se, nega, estou culpado, está tudo, tem de justiça. Um outro caso, ah, foi A, foi B, foi C, foi o seu presidente da Câmara, foi o seu ministro, foi alguém, alguém também não sei quem, foi os lombos. Imagino que isto vá acabar num funcionário de terceira linha da Câmara de Lisboa, ou do Ministério da Administração Interna, ou responsável político. Porque aqui, aparentemente, só há responsabilidades políticas. Esta consideração não podia deixar de fazer. As perguntas pertinentes já foram feitas. Percebidas respostas a perguntas pertinentes que foram feitas, não foram dadas, nem vão ser dadas, nem nunca mais vão ser dadas, como tudo o que se passa. Como um famoso inquérito que já por aí anda a um acidente numa autoestrada. Também, daqui a um ano, ah, já foi, não, já não é tempo, passaram-se outras coisas. Também, lamentando profundamente, que isto se passe. E também, já percebi, não vamos ter respostas às perguntas que foram feitas, ou respostas claras e definitivas. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.